A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até então você tinha a droga permeando alguns setores mais egetistas da sociedade Com o craque a droga chegou de forma realmente muito rápida a todos os setores sociais mas principalmente ela desquibiliza a organização da Juventude na Perifera além de realmente levar a vida das pessoas e hoje nós temos em termos de possibilidade de tratamento. Quando alguém me pergunta enquanto secretário, eu digo que as possibilidades, estamos lutando para que no plano a presidenta Dilma, nós temos uma reunião, que ela quer firmar o acordo com o Distrito Federal como uma das capitais que não teria o Produto Nacional. Agora, ela só quer ter o Produto Nacional se tiver equipamento de novo construído. Aquela presidência vai dar nada. Ela só, o papel não vale. Precisa ter equipamento. E colocou três ministros para fazer um monitoramento. A ministra Tereza Campeiro, que é o monitor do Distrito Federal, a ministra Maria Rosário e o ministro José Eduardo Carcouros. A ministra Campeiro aqui, nós tivemos uma reunião entre as equipes do Distrito Federal e as equipes do Governo Federal e percebemos como está realmente atrasado, como está sendo investimentos todo o nosso equipamento público para o guarda-droga e para as drogas. E a partir daí, então, nessa mesma Tereza, foram improvisadas três cidades na mesma ordem de verdade. Plano-Piloto, Tabatinga e Senado. E nessas três cidades, além de outros equipamentos que serão construídos em todo o Distrito Federal, a ideia é que nós temos toda a rede integrada. E por isso que é muito importante que ele, porque o desejo da Presidenta é assinar agora em julho. Segunda-feira, hoje é sábado, dia 28, nós teremos uma outra reunião que está sob a coordenação para o secretário Brecht, chefe da Casa de Serviço, a execução dos equipamentos do plano de tratamento ao bravo e para as drogas. Eu estou com muita esperança que a partir daí a gente consiga avançar bastante e nós temos, então, dentro dessa perspectiva, uma reunião também na Terra-Cabe, porque a lógica da política pública de tratamento e inserção é que tenhamos leitos para desintoxicação dos hospitais, que tenhamos os CAPs para acompanhamento com o laboratorial e com a própria comunidade de família. e que, depois que haja essa progressão do tratamento, tenham, para aqueles que não conseguiram se inserir nas suas próprias famílias, as residências terapêuticas. Estava sem lugar para construir residências terapêuticas que a gente tem que ser antes. É por aí, se é que falta de espaço, a SEDES vai ceder espaço para que a gente possa fazer isso, mas é a escolar, algumas das pessoas do secretário Brecht vai comigo e com o Antônio Augusto, Augusto... Carlos Augusto, como é que é o nome do subsecretário de saúde ambiental? Hum? Só para o doutor Augusto, né? Para que a gente possa localizar nessas três cidades, precariamente, quais são os espaços para essa construção. Faz parte também, na parte da assistência social, de termos, na Boaté de Lula, hoje, desde que nós assumimos no ano passado, nós temos uma equipe de abordagem de lula, que é um plano piloto, e lá funciona um consultório da estratégia da saúde da família sem domicílio. A ideia é que nós implantemos na 2ª 4, também, um desses equipamentos, juntamente com o centro POP-RUA, ou seja, é um centro-dia para abordagem a pessoas e famílias em situação de lula. Eu visitei ontem o primeiro centro POP, que vai ser na 903 Sul, lá do Pelo Piloto, e realmente está na etapa final, e lá nós conseguimos que também tivesse o atendimento do Turing, e alguns dias da semana, odontologia, médico, e psicoterapia, dentro do centro POP-RUA, e, além disso, nós vamos ter também a construção de algumas praças aqui do parque, como vai ser na QNR2, além de lugar para acolhimento dessas pessoas. Queremos também aqui em Semântia implantar uma casa no estilo que nós temos no POP-RUA, lá no prédio antigo da TCD, para abordagem de crianças e adolescentes em situação de rua, e que fazem a utilização de drogas. então tem uma série de previsões que vai ser uma disputa muito grande, e eu estou agora vivendo na CEDESC, a migração dos problemas sociais, e tem uma parte importante dos poderosos que sempre tiveram orçamento na sua mão, que não estão querendo deixar, literalmente, essa tenta de São Leiteiros, para que a população possa ter mais acesso a recursos. então é um momento de enfrentamento, e essa disputa do orçamento tem que ser acompanhada pelo movimento popular de Semântia, para que a gente possa ter esse atendimento. O administrador Arim, aqui em Semântia, está apontando junto com os deputados federais, para que tenhamos recursos para a construção de um centro cultural naquele lugar onde foi demolido. E ele perguntou, Daniel, o que ele precisa fazer para que a CEDESTE seja 500 recursos? Porque a gente sabe que no cara não da CEDESTE a coisa caminha. Aí o Leite, o equipamento é essencial nesse complexo, porque aí justifica a execução pela Secretaria. E ele falou que caminhava assim, então, o diálogo com os deputados federais para que se pudesse ter recursos, parece que já tinha uma parte dos recursos garantidos, e aí a ideia que o que precisasse para o restante fosse para o próximo ano para a conclusão dessa aula. Então, tem toda essa parte da prevenção, porque dentro da assistência social nós temos a proteção social básica que é feita pelos CRAS. Então, aqui na CEDES, hoje, tem o CRAS da Santa Maria Norte, o CRAS da Santa Sul, e depois que nós entramos, estávamos no CRAS a pessoa, e vai ter o CRAS da TNR2 e o CRAS do Sora 7. Tudo isso faz parte do plano de combate ao crack e outras drogas. Vamos ter a implantação do CEPOP aqui também, então, terminando, a gente vem para esse outro momento. Se tem alguma coisa que tem nesse papel que eu não vou conseguir cinturei. Está sério. Ela é a nossa contadora de tempo, Daniela. Tá bom. E o que ela estava dizendo? Será que é que é um conteste que é um conto a CEDES? Já estamos nesse nível, mas aí, depois eu vou perguntar porque é o jeito que ela estava insistindo para mim. E agora é três, porque já tem um tempinho que ela está lá, tadinha. Então, só vou explicar para vocês que a CEDES é encarregada da política e da assistência social, que tem a proteção social básica e a proteção social, especial. A abordagem dos usuários de drogas e de pessoas em situação de rua faz parte da proteção social especial. E ela prevê, além de ter aqui que é a abordagem de rua, que já existe no qual o CREAS em Ceilândia, e a nossa ideia de plantar mais o CREAS aqui em Ceilândia também, no espaço da regularização mundial do seu nascente por um sol, nós reservamos o espaço para que nós tenhamos um CREAS também, porque é a maior demanda também que nós temos no Distrito Federal. E a partir daí, então, a gente tenha nesse centro POB, um lugar para que as pessoas possam ser abrigadas, o centro POB faz a abordagem para o outro dia, e o nosso desejo é que a pessoa deseje depois ficar no abrigamento conosco na CEDES. então, aqui em Ceilândia nós vamos também construir junto à massa do parque que vai ficar na QMR, ali na entrada do seu nascente, esse equipamento também de acolhimento, e com isso, então, nós teremos todo o procedimento da nova casa, eu vou ver se eu consigo um espaço para essa casa que ele vai chegar na geração 2, para voltar a área de criança adolescente em situação de rua e com utilização de drogas também, e eu acho que o maior entendo é que nós possamos realmente nos somar aos profissionais da saúde para que nós conquistemos o equipamento de saúde necessário para essa interface que nós sermos. Eu sentei com a doutora Sônia que é a diretora da área de plano de saúde de Itabatinga, tem já alguns equipamentos de funcionamento outros padeiros em espaço compartilhados com a Celeste, no Gama também o Flui, no plano piloto o Turing, nós vamos remodelar aqui o CAPS 2, 24 horas, transforma o CAPS 3, como alguns leitos lá também, mas o fato das situações das cidades humanitárias, a que está mais dedicada, mais difícil é a da cidade. Eu poderia aqui, como sou educador, pergulhar o tema para que a gente pudesse também ver toda a questão da prevenção e até o meio de tratamento. O que eu compro quando alguém me aborda que está com problema de droga de sanataria é indicar os grupos da sociedade civil que atuam nesse campo. Infelizmente, eu não posso contar com os equipamentos públicos, é duro o secretário de Estado para isso, mas eu tenho que ser autêntico e verdadeiro pela relação que eu tenho e é assim que eu compreendo que a política se passa. é preciso dizer que o quadro é muito crítico, principalmente aqui na Ceilândia, para que todos tomemos consciência e nos mobilizemos para que não está esses equipamentos. E aí, enquanto eles me perguntam, aqui na Ceilândia mora um cidadão que é muito capacitado, Aldir, Roldão, que esteve nascer justo por um tempo, depois ele foi afastado, mas estou tentando comprar o abasteiro para que ele compõe pelo hospitismo da Celeste naquilo que puder contribuir e quando tem alguma dúvida eu ligo para ele, para perguntar para ele aonde tem o caminho em determinada situação, porque eu sei que quem tem uma pessoa em situação de progresso em casa, a vida da família que inteira se mobiliza em função dessa pessoa. Então, sou psicodramatista, trabalho com uma ação de psicólogos e educadores que atuam no campo do tratamento da diversão, mas hoje eu estou aqui mais na figura de secretário de Estado e eu acho que essas são as informações mais importantes que eu precisava passar para vocês e no último momento eu posso voltar para podermos fazer vivências e fazermos realmente um trabalho para que vocês possam também ajudar outras pessoas. Mas nesse momento encarguem ocupar esse papel e eu faço com responsabilidade. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos